Estou aqui bem no norte da Tailândia, quase na divisa com... acho que é o Mianmar. A gente tem as mulheres que usam essas coisas no pescoço, chamadas de Longo Neck, dá a impressão de ter o pescoço mais comprido, mas... Aqui tem o vilarejo que vive de turismo. Isso é pescoço, né? ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL